Tá meio escuro aqui, não dá pra ver muito bem, mas eu vou mostrar. Esse aqui é cada copinho desse aqui é um macarrão em pote. Ele é maravilhoso, gente. Dica da loura. Eu recomendo o macarrão de pote. Aí eu compro um pra cada um. O meu mesmo é de galinha caipira picante. Eu gosto dela picante, olha. Galinha caipira picante. Gente, se eu achasse o patrocinador desse macarrão, eu ia super amar. Nossa senhora, que macarrão delicioso. Aí você tem que abrir o seguinte. Eu já abri ele até aqui, porque eu gosto demais dele. Espera aí que eu vou mostrar. Não dá pra me gravar assim, mostrando. Eu abri até aqui, até nessa beirada aqui, olha. Espera aí. Olha lá. Não pode abrir tudo, tem que abrir até aí só. Aí você põe a água onde tá marcada aqui dentro. Espera aí que eu vou mostrar. Você põe a água até a marca. Aqui dentro aqui mostra a marca. Deixa eu ver se dá pra marcar. Porque eu tô marcando aqui com o dedo só. Não tá dando pra mostrar. Aqui dentro. Olha lá. Dá pra vocês verem daí, um risquinho lá dentro do fundo do copo, perto do macarrão, que já tá temperadinho e tudo. Aí você põe a água até aí. Pra você pôr demais, ele fica ruim. Ele fica aguado. Aí fica horrível. Aí tem que botar na risca. Onde é que mostra, entendeu? Aí mexe com a colherzinha. Deixa o macarrão pegar a consistência. Deixa ele... Mexe com a colherzinha. Deixa ele pegar o sabor, o tempero. E deixa ele também dissolver sobre a água e cozinhar. E se tiver micro-onda, bom, melhor. Põe no micro-onda. Mas eu não tenho. E aí pega e tampa. Coloca com a água. Coloca com a água, tampa. E faz o seguinte. Se não quiser tampar, pegue a tampinha e põe em cima. Pra segurar ela, pra dar um vapor. Pra tampar e só saborear. E só ele. Eu como o potinho e já tô cheia. Não como mais. Entendeu? Aqui você vê o nome. Curta. Compartilhe. Dê um joinha. Se inscreva no canal da Loura. No canal da Glaucia L Smith. No canal da L Docinho. E dos meus filhos, como eu falei. Eles não tem. L Docinho, Glaucia L Smith e Loura. Dica da Loura. Esse macarrão é maravilhoso. Eu gosto desse aqui. Picante. Galinha Caipira. Mas se não tiver, eu como de outro. Mas ele tá uma dificuldade pra poder achar também. Por causa de poder achar. Não. Comprar. Porque eu comprei. Ele é baratinho. Ele é... R$ 3,99. R$ 3,99. Meu marido comprou. De seguida é o R$ 4,00. Mas é R$ 3,98. Mesmo vocês não devolvem dois centavos. Era mais em conta. Mas agora aumentou um pouquinho. Eu comprei no Coelho Diniz. Mas tô fazendo propaganda do Coelho Diniz. Tô fazendo propaganda dele. Mas eu não tenho nada de ganho, gente. Tô comprando. E é maravilhoso. Amanhã eu vou comer outro. Domingão também. O domingão amanhã é de churrasco. E é ótimo. Aqui, ó. Ótimo. Olha o bichinho que delícia. Gente. Compre pra vocês verem. Vocês vão gostar. Vão comentar comigo aí, hein. Entendeu? E um beijo da Loura. Curta, compartilha, dê um joinha. Se inscreve no canal da Loura, no canal da Lucie L Smith e no canal da L Docinho. E dica da Loura. Macarrão, galinha, caipira, picante. Sabor galinha, caipira, picante. Acho que eu não sei ler o nome dele. Glupis. Mol Glod... Mol... No of... Blacks. Ah, que esse belê aí que lê. Que, 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 que. Esse belê aqui que lê, né. Legal, né. Então, vocês pegam e comprem. Vocês vão ver que delícia. Maravilhoso. E aqui tem um outro. Cada um tem um pote. Um de um, um de outro, de outro, de outro, de outro. Aqui estão seis pessoas, entendeu? Tem seis vidrinhos ali. Um pra cada pessoa. Saborear. Né? Porque ele é muito bom. Aí tem que ser um pra cada. Vai dividir um potinho desse também, né. Tô mexendo o meu feijãozinho. A minha aguinha tá esquentando. Então, eu vou botar nele. Eu vou mostrar eu colocando. Na hora que estiver quente. Aquela velha dica da Loura é... Ou você quer ser muito, minha amiga. Ou você quer ser muito... Você quer ser muito, minha amiga. Ou você me ama. E um beijo da Loura. Ou você me ama. Ou você quer ser muito, minha amiga. Um beijo da Loura. E cola. O arrozinho. Não pode faltar. Aqui, comprei uma cor flor. Também gosto demais, gente. Então, essa aqui é pra Glossiere. Porque ela viu no Google. Que ela tem um problema no intestino. Ela tá com dor, né. Aí ela tem que comer isso aqui. Pra que ela solte, né. As fezes, no caso. Porque ela tem um problema de saúde. Que impede ela que vá ao banheiro direitinho. Aí ela comprou isso aqui. Porque ela viu no Google que é bom. Ela vai... Fazer, né. Vai ferver ele. Quando tiver fervido, né. Aí ela vai comer. Tá aí o banheiro. É um problema muito grave, gente. Entendeu? Então, tá aqui. Essa daqui é minha. Daqui eu gosto demais. Daqui passa no ovo. Tudo bonitinho, gostoso, direito, né. Passa no ovo. Na varinha de rosca. É uma delícia, ó. Também recomendo. E amanhã é que eu vou fazer. Eu não, meu marido. Porque eu não gosto muito de mexer, não. Porque fritura e tal. Eu gosto mais assim. Coisa assim que tem que levar no ovo e tal. E ele faz. Porque, dica da Loura. O homem também tem que ajudar. E meu marido ajuda. É ótimo, homem. Aqui, ó. E tem isso daqui pra ela. Eu esqueci de pegar a colher grande. Que eu peguei porque a gente tira lá. Mas tá aqui, ó. Vou mexer com essa colher aqui. Meu arrozinho, ó. Depois eu mostro como é que eu faço meu arrozinho. Mostro como é que eu faço meu feijãozinho. Meu marido também faz. O negócio que tá fazendo é só eu. Ele faz mais é uma carne. Alguma coisa assim. Aí, tá soltinho. Nós vamos comer porque o arroz mesmo nós nem vamos comer. Vamos comer só o macarrãozinho de pote. Macarrão de pote. Dica da Loura. Ou você quer ser muito minha amiga. Ou você me ama. Ou você me ama. Ou você quer ser muito minha amiga. Um beijo da Loura. Ó, desliguei o botijão. E nem ferveu a água. Ó, louco. Aí, gente. Já está fervendo. Como vocês estão vendo. Aí eu vou ter que botar mais um pouco. Porque tem... Não vai dar pra me mostrar tudo. É o que eu saborei. Eu vou mostrar também. Ai, tô com pressa. Porque esse macarrão eu gosto demais. Aí. Pera que eu vou mostrar aqui. Deixa eu botar aqui. Esse negócio aqui. Aqui, ó. Eu ponho a água até aqui só. Olha lá, já tá água. Tô saindo da fumacinha. Aí eu vou mexendo. Aí deixo tampado. Aí depois é só saborear. E comer. Aí assim eu vou fazer em todos. Aí tá aqui. Esse daqui eu coloquei água. Tá indo até a fumacinha lá. Aí tem lá a aguinha lá. Aí tem que deixar só essa quantidade de água. Aí deixa pegar a textura. Ou mexer com a colher. E só saborear. Aí, gente. Aí tá na minha sinuca ali, ó. O refri de limão. Super bom. Entendeu? Que eu vou beber ele junto. Que é o refrizinho de limão, tá? Que eu vou beber ele junto com o meu picante. Que já está pronto. E eu estou doidinha pra comer. Muito bom. Se tiver patrocinador. Queria patrocinar a Glossiel também, ó. Pode chamar nós, tá? Mostra aí o comendo. Agora eu posso retirar a tampa todinha. Vou retirar. Tô doidinha. Olha. Mais de mil vezes eu mostro. Tô doidinha querendo saborear. Olha lá dentro. Eu já estou mexendo. Cheiroso. Muito bom. Você sabia o cheiro que tá dando? Aqui, ó. Tá quente. Pera aí. Muito bom, gente. Tudo compartilha o joinha. Você tem no canal da Loura. Eu tô doidinha da Glossiel Smith. No canal da L. Docinho. Ou você é muito minha amiga. Ou você me ama. Ou você me ama. Ou você é muito minha amiga. E aqui vem um beijo da Loura. É motos passando lá fora, na rua. Eu tô aqui no meu bar, gente. Gente do céu. Que delícia. Eu até esqueço lá no meu refri. Bom demais. Saboroso. E é picante. Eu gosto de coisa picante. Eu tiro bem um pouquinho, entendeu? Vocês aceitam? Eu tô aqui.